Música Bem-vindo ao canal Padamon, play quem fala com vocês é o Padamon e galera Vamos deixar um aparelhinho novo aqui, vamos fazer aqui o nosso famoso vlog Só que você sabe o que funciona? É o seguinte, funciona da seguinte forma, o nosso vlog quando dá, quando posso Quando não está chovendo, o Rio de Janeiro só chove nas últimas duas semanas, tá bem complicado, entendeu? Hoje é um sabadão, cara, tá um mormaço, não tá aquele sol não, tá um mormaço pra gerar uma praia Então eu vou mostrar pra vocês aqui a galera, vou dar uns highlights aqui pra vocês E vamos seguir o vlog aí, já se inscreve no canal galera, já se inscreve no canal, já deixa o like Vamo lá, tamo junto aqui no vlog, vamo nessa E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tamo junto. Até o próximo vlog. Valeu. Fui.